Olá, estamos de volta à Gestão é Vida e Vida é Gestão. Nós queremos aqui hoje falar sobre os três sintomas que evidenciam que a sua liderança é autocrática. Bem, se no fim deste vídeo notares que estes três sintomas fazem parte do seu dia a dia, então daí basta e identifique a sua liderança como autocrática e mude de direção. Em primeiro lugar, a sua liderança é autocrática quando você toma as decisões mais importantes sozinho. Acontece muitas vezes que realmente o líder tem que tomar as decisões sozinho sem ouvir os outros. Em uma situação extrema, que eles não têm no telefone, que eles não aparecem nas reuniões, que eles forcam sem contribuir, mesmo, por exemplo, ficam calados, aí o líder toma as suas decisões sozinha. Este ponto significa que a sua liderança é autocrática. Dois, quando você espera que os seus subordinados sigam as suas orientações sem questionar, sem levantar um I, um I. Então, aí se registar isto, ninguém ousa a inquirir, então a sua liderança é autocrática. A terceira característica, você diz assim, eu sou líder e digo o que eu quero e as suas devem cumprir o que eu quero. É uma situação que muito acontece, que o líder deve realmente posicionar-se. Mas nestas circunstâncias, lembre-se que estás a tomar uma atitude de um líder autocrático. Um líder que não delibera um ambiente bom, saudável, de produtividade, porque centra em si toda a atenção. Este tipo de liderança autocrática é uma liderança que está vertida na liderança tradicional. Escreva aqui nos comentários se realmente deparaste com situações de gênero que necessariamente o líder deve posicionar-se como líder autocrático. Autocrático.